Vocês sabiam que em espanhol existem palavras que tem dois gêneros como el orden y la orden? Se você não sabia, não se preocupe que hoje você vai aprender alguma delas. O primeiro exemplo é a palavra orden. No feminino ele significa mandato, uma ordem a ser cumprida. El policía dio la orden de capturarlo. La reina mandó las órdenes. No masculino pode significar muitas coisas, entre elas organização. Mariana sempre mantiene um ordem em seus apuntes. Também pode significar uma série ou sucessão, el orden de los números. Como também podemos classificar em categoria o nível, el orden primates. Agora vamos ver outros exemplos com a palavra cometa, que em português seria pipa. La cometa, ou também conhecida como papelote. Abilucho, Chiringa, em alguns outros países, é um brinquedo voador. La cometa de Carlos está ganando a competência. E, o cometa é um corpo celeste que se move em torno a um sol, que em português seria o cometa. Según as notícias, hoje passará um cometa no céu. Vamos ver o último exemplo, el cólera. Masculino é uma doença. El cólera é uma enfermedad causada por el víbrio cólerae. E, la cólera, em feminino, é sinônimo de ira, raiva, irritação. Tu tienes que aprender a controlar tu cólera. Resumindo, el orden masculino significa organização ou categoria. Feminino significa mandato. La cometa é a pipa, el cólera o cometa, el cólera uma doença e la cólera raiva, irritação. Se você gostou dessa dica, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada e a gente se vê no próximo vídeo.